Rapaziada, eu não tô com esse sorriso no rosto do ator aqui não, ah Ah, rapaziada Eu tô com sorriso no rosto porque hoje é dia de Atlético E hoje a gente vai voltar a desenvolver um quadro aqui que eu gosto bastante, cara Que eu não faço tem um tempo Acabei deixando um pouco de lado, mas a gente vai voltar a fazer o famoso 3 pontos responde Que é um quadro onde a gente responde perguntas dos membros do canal Tem perguntas táticas, tem perguntas técnicas Tem a pergunta KTO, onde a gente fala sobre aposta Não deixe de apostar na KTO, a melhor casa de apostas do Brasil Vou tomar um golinho d'água KTO, ó que bonitinha a garrafinha Eu sempre mostro pra vocês, né? Fico orgulhoso É... E tem jogo do Atlético lá pra você apostar na Copa do Brasil Tem toda a rodada da Copa do Brasil, tem mercados ali internos Tá uma odd muito legal pro Atlético fazer gol no primeiro tempo É um mercado que eu apostaria bastante De ver o Atlético fazendo gol no primeiro tempo Flamengo fazendo gol no primeiro tempo Corinthians fazendo gol no primeiro tempo Times que precisam correr atrás do resultado Eu acho que esse mercado, ele é bem interessante Vamos lá Primeira pergunta Tem umas perguntas mais complexas hoje um pouco Considerando a baixa rotação dos jogos do Campeonato Brasileiro Beleza? Você acha que conseguiremos ir pra Libertadores através de vaga? Acredito que vaga via Brasileiro Rapaziada, segunda rodada Segunda rodada a gente ganhou o jogo e perdeu pro melhor time do Brasil atualmente Se eu chegar pra vocês aqui e falar que a gente não vai conseguir se classificar Pra Libertadores já campeonato brasileiro Eu estaria sendo louco Tem muito campeonato pra acontecer ainda Muito, muito, muito campeonato pra acontecer ainda Todo mundo tava felizinho na vitória contra o Goiás A derrota do Atlético contra o Fluminense Dá uma desanimada? Dá uma desanimada Mas pô, não dá pra generalizar Falar que a gente não vai fazer um bom campeonato Acho que a gente pode fazer um bom campeonato Eu não sei se a gente vai fazer um campeonato de protagonismo Isso aí gera uma certa dúvida em mim Mas um bom campeonato De possibilidade de classificação pra Libertadores Até ali um G6 Como foi na temporada passada Eu acho super possível Óbvio, tem que em alguns momentos E se apoiar mais na disputa ali do campeonato brasileiro Mas até agora Repito, acho super possível Número 2 O Atlético nitidamente possui um rendimento ofensivo maior com 2 meias Isso não sou eu que tô falando São os membros Apesar disso, Paulo Turra opta na maioria das vezes Em escalar um time com 2 pontos Levando em conta os princípios táticos do treinador Qual o fator determinante não utilizar esse esquema? Cara, eu acho que é muito ocasional, sabe? Eu acho que é muito assim de ocasião Eu não vejo como uma verdade absoluta Por exemplo, os jogos que o Turra Ele escalou 2 Ele escalou 2 pontas CRB, Alianza Lima e Fluminense Cara, o Alianza mostrava uma fraqueza muito grande Na velocidade dos seus pontas Pra fazer a cobertura ali da zona Então acho que foi algo Cara, eu vou tentar explorar ao máximo aquilo ali Contra o Fluminense Linha baixa e ter dois caras pra aceleração Contra o CRB é realmente bicógnita Mas assim, contra o Galo, por exemplo Ele foi com o Christian Nessa função de segundo meia Nas finais do Paranaense Ele foi com 2 meias Então assim, eu acho que Ele vai tentando entender cada contexto Eu não acho que exista uma ideia pronta Eu acho que até mesmo nos contextos Que a gente entende que os pontas Eles podem ser muito úteis A gente não tá vendo essa utilidade toda Muito pelo contrário A gente tá vendo uma inutilidade muito grande dos pontas Mas se o jogo aponta Que jogando pelos lados Jogando com esse atacante lateral Você pode ter alguma vantagem Eu acho que ele tem que tentar Sabe? Eu acho que a gente não pode estar fechado A possibilidade de usar pontas Mas eu acho que é muito ocasional mesmo Não é uma opinião formada do Paulo Turra De vôo jogar sempre com pontos Essa pergunta é muito boa, tá? Demitir Paulo Turra hoje Ou assinar um contrato de 3 anos inquebrável com ele? Quero que vocês comentem aqui embaixo Vocês apostariam no trabalho do Paulo Turra a longo prazo Ou vocês demitiriam Paulo Turra hoje? Cara, sendo bem sincero Eu demitiria hoje Entre essas duas possibilidades Eu demitiria hoje Porque não é que eu acho o trabalho do Turra ruim Eu acho o trabalho do Turra bom Mas Eu não sei se eu aposto tudo Todas as minhas fichas na escola escolarista Cara Assim, vou ser bem sincero com vocês Eu queria ver o Atlético jogando de maneira diferente também Não é só vocês, tá ligado? Só quero deixar isso claro É... Número 4 Pergunta KTO Vocês lembram como é pergunta KTO? Uma pergunta do mundo das apostas, tá? É basicamente isso A gente tenta trazer aqui pra vocês Uma pergunta do mundo das apostas Ponto Qual o melhor time pra apostar Entre os 20 times do futebol brasileiro? Cara Eu separei dois aqui E no mercado de gols, tá? Eu acho que o mercado de gols é um dos mercados mais acessíveis pra você fazer um bom dinheiro Fluminense e Curitiba Aí você vai me perguntar Curitiba, Thiago? Fluminense até dá pra entender Um ataque veloz Um ataque que produz muito É natural que o Fluminense faça muitos gols Mas Curitiba O que você tá querendo dizer com isso? É, cara Curitiba É... Por quê, né? Vou explicar pra vocês Que eu acho que eu tive que tomar muito gol Eu acho uma defesa lenta Eu acho uma defesa frágil Eu acho uma defesa horrorosa Então, pra mim É... É um cenário pensando no... É um cenário pensando no... Curitiba tomando gols Sofrendo gols Então, acho que esse Fluminense fazendo Curitiba sofrendo Palmeiras é um time que mesmo não fazendo muitos gols É um time que faz gols, tá? Então, acho que também é uma boa possibilidade O Santos É... Vem mostrando um pouco de uma defesa forte O que a gente não viu no Paulista Então, também É... Não sei se é o caso E... E aí, sentindo Mas acho que Fluminense e Curitiba Os principais Olha o tipo de pergunta que mandam Contra o CRB É passeio ou sufoco? Como vocês querem que eu saiba disso? Se eu pudesse dar um palpite Sufoco Nesse esquema de três volantes Mais Terence Alex Santana ganha a vaga do Christian? Não Pra mim, não Eu acho que... O Christian é o cara que ele mais se aproxima De ser um volante meia Então, um cara capaz de baixar a linha Mas um cara com a bola Com muita capacidade criativa Eu acho que... Assim... É... Ter Terence e Christian fazendo essa dupla de meias Eu acho mais coerente hoje Até mais Do que em relação ao Vitor Beno O Christian é um cara de... De uma intensidade muito grande Ele resolve os problemas Com muita velocidade Sabe? Então eu não abriria a mão desse jogador nunca O Alex é um jogador mais forte Entrega mais músculo É mais competitivo Mas eu não abriria a mão do Christian De jeito nenhum Acho que o Christian Um... Um coringa dentro do time ali Que participa de todas as fases do jogo Chega na área pra finalizar Tem gol Tem boa finalização Constrói bem Pode dar uma boa assistência Defende Vem crescendo nesse aspecto defensivo Então... Abrir mão do Christian pra mim Hoje é um crime O que aconteceu com o Vitor Bueno? Essa pergunta inclusive é bem recorrente, tá? Cara, o Vitor Bueno Ele é um jogador Que ele... Ele é pouco competitivo Sem bola Da unanimidade, assim Vitor Bueno com capacidade criativa Ele é 10 Ele é talvez o melhor jogador do Atlético Nesse sentido Até mais do que o Terence Porque eu acho que o VB Ele tem mais essa questão De ver o jogo De encontrar soluções De ver um companheiro passando Mas... A comissão Ela precisa encontrar um equilíbrio Em quem joga muito É... Bem com a bola E quem compete muito E eu acho que o Vitor Bueno Ele... Perde um pouquinho de... Moral com a comissão técnica Pelo fato de não competir muito Sabe? Então... Eu acho que esse... É o grande aspecto Com bola Impecável Criativo É um dos caras que mais Queria situação de gol Potencializa nosso sistema ofensivo Ninguém tem dúvida disso Mas precisa recompor um pouquinho mais Disputar um pouquinho mais A partir disso Eu acho que ele nos defende mais E colabora nesse processo ofensivo Se bem que... Ter a bola também É... É um momento De se defender ali Então... Eu acho que passa muito por isso Mas é um jogador muito bom Como você imagina o Pedrinho Terminando a temporada? Cometendo menos erros Cara Assim... Eu espero que o Pedrinho Ele cometa menos erros É... É tudo que eu espero Porque com a bola Ele tem bons méritos É habilidoso Tem um bom passe Eu só espero que ele seja Menos nocivo Na hora que ele erra Porque quando ele erra Ele erra pra caralho Ele não erra mais ou menos Ele erra muito Tá ligado? Então... A minha expectativa com o Pedrinho Passa muito por isso De... De ver um Pedrinho Errando menos Acertando mais Talvez Mas... Pra mim ele já é um cara Que ele acerta Numa quantidade maneiro Ele só precisa errar menos Romulo é mais útil do que parece? É... Essa pergunta é muito boa também Porque... Foi o que eu falei pra vocês já O Romulo pode ser bom Pode ser ruim Depende da sua avaliação, bicho Tá tudo certo Você avaliar o Romulo Da maneira que você achar melhor Mas o que a gente precisa falar É o seguinte O Romulo ajuda O Romulo é útil O Romulo compete O Romulo pressiona O Romulo cria O Romulo dá volume ofensivo O Romulo é referência Pra bola longa O Romulo deixa o time Mais forte fisicamente O Romulo protege A bola aérea defensiva O Romulo tem muita qualidade E é diferente do Canob Que a gente tem que pegar com pinça Pra entender se o Canob é bom ou não O Romulo não O Romulo ele é bom E ponto Ele é bom pra equipe Ele pode não ser habilidoso Ele pode não ter uma puta visão de jogo Mas ele é bom pra equipe Todo time que é um jogador como o Romulo Ah, mas não domina uma bola Gente, vocês estavam jogando o Romulo machucado O Romulo tava voltando de lesão Se machucou de novo Voltando de lesão Esse garoto saudável É extremamente útil, rapaziada Extremamente útil Isso precisa ficar claro aqui E pra terminar Tem mais uma pergunta aqui Você ainda confia numa grande fase do Atlético na temporada? Cara Eu sei que Tá devendo, tá ligado? Eu concordo com vocês Que tem algo ali Que não tá acontecendo Mas, pô, se a gente em abril Não acreditar que o Atlético vai ter uma grande fase na temporada A gente tá ficando maluco O Atlético ano passado, cara Em abril Tava despedaçado Bateu o final de Libertadores Então, assim Pra mim É algo que precisa ficar muito claro no seguinte aspecto O Atlético, ele tem um bom time O Atlético, ele tem estrutura O Atlético tem um treinador E um diretor técnico Que tem ideias extremamente competitivas O Atlético tem jogadores que desequilibram Caso de Terence Caso de Vitor Roque Caso de Fernandinho Não tem por que se duvidar do Atlético Você pode não gostar da maneira que o Atlético joga Mas duvidar que o Atlético compete Isso aí é impossível pra mim Só quero deixar isso claro Isso aí é impossível pra mim Sabe? Então tamo junto Encerramos por aqui Daqui a pouco tem mais um vídeo A gente vai fazer um pré-jogo Contar como o Atlético deve jogar Algumas questões Tô esperando a escalação da Munique Vilela Vou falar bem baixinho Mas a realidade é essa E... Vamos pra cima, cara Porque hoje é jogo de Atlético Hoje é dia de classificação E hoje é dia de Davi Terence Se Deus quiser Tá bom? É nóis Tamo junto Tchau Tchau Obrigado.